E aí gente, bem-vindos a um novo episódio de gringo aleatório, dançando melhor que tiktokers E passando vergonha ao mesmo tempo Que vamos! Nossa, que falta de respeito do nada, está dando o dedo meio Que fiz pra você, menina, nossa Ah, foi bom, foi bom Mas como vocês sabem, não é verdade, eu faço melhor Ei, ei, ei Ei Elas são bonitas, né? São muito bonitas Cadê, cadê a calça dela? Ela não tem calça agora Ah, eu sigo ela no Instagram, ela é legal, hein? Ela é legal Vamos fazer um tiktok no final do vídeo Vocês querem ver isso? Ah, vamos fazer, então assiste até o final Inscreva-se, curte, coloque os biscoitos nos comentários Porque sou biscoiteiro Ok, vamos continuar o vídeo Alguém pode ensinar esse cara a usar a camisa bem? Tipo, o que eu tô fazendo? Passando vergonha esse cara, nossa Brincando Ela é fofa Gostei ela porque o movimento não era tão exagerado Tipo, não sei, não sei como Vocês entendem? Vocês entendem? Eu quero falar da casa deles, onde eles moram Por que ele tá revelando a pita dele? Com certeza É bom 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 Ah, ah ah Se de repente eu te ligar Tá pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer DJ Dom, na TV aí, ó Na produção Fico Tchau Saco Lento Essa música Quando ela fez, parecia um pelo Tchau Saco Lento É, é Outra vez com o Delos O que eu fiz pra você, mulher? Nossa senhora Ela é bonita Gostei, simpática, né? Falando que me ama Essa morte em vagabundo É só na cama 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 É só na cama